O ministro da Fazenda, Guido Mântega, anunciou o adiamento por três meses da decisão de aumentar os impostos para o setor de bebidas frias, cervejas, refrigerantes, isotônicos e refrescos. A previsão é que o reajuste entrasse em vigor em 1º de junho. A previsão da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes é que o aumento terá impacto de 10% a 12% no preço das bebidas frias para o consumidor. Os empresários estimaram demissão de mais de 200 mil pessoas se o governo não mudasse o prazo do início do reajuste. E neste fim de semana chega a Araucária a comédia Arabes Nights da Companhia Curitibana de Teatro Dez Cabeças. A peça traz a história de um árabe conservador e promete ao público muitas risadas. Um ajuste aqui, outro ali, luzes... Está quase tudo pronto para a apresentação da comédia Arabes Nights em Araucária. A peça entra em cartaz neste fim de semana no Teatro da Praça. Nossa parceria é a sua escolinha com você, você não me ajuda em nada. Ah, que isso, Margarida, tudo o que eu já fiz para você, cara? É, tudo o que, tudo o que, hein? Lembra de uma, vai? Hã? Lembra de uma, cara? Por mais ou menos, né? É, é, é... Aquela vez, Margarida, que se bateu o carro do Babel, Margarida, eu pedi para que se bateu, Margarida, só para dormir. O que, Margarida? Eu peguei dois dias e sentava com esse assunto que você deu. Mas ainda bem que fui eu, né, cara? Se fosse o Babel uns 400 dias, cara, vai saber. Mentira, você me arrepentou. Ei, e o carro foi você que bateu alguma pessoa. Ah, por pernil, Margarida. Então, se eu for pernil, eu coloco alguém que eu quiser. Samir é o autor do texto e diretor da peça. Ele também vive o personagem principal. É Bilal, um patriarca árabe que mora no Brasil com dois filhos. Ele é um árabe, um conservador nato, nascido no Desbequistão, um país fictício, mas que tem muitas características de vários países que existem lá. E ele é meio louco, na verdade. Ele tem dois filhos, um que ele gosta demais e outro que ele odeia. Ele quer levar os filhos para o seu país natal, para que eles sigam a religião dele. Mas o filho que ele gosta, ele quer, vai dar quatro virgens. Essa é a proposta para ele voltar. E o filho que ele não gosta, ele vai transformar em homem-bomba. Está decidido, ele não está perguntando, ele falou vai ser, está acabado. Então ele é meio louco, ele é meio um pouco fora da realidade. Ele anda um pouco à margem da sociedade. Além de Bilal, a comédia tem outros seis personagens. Entre eles, um detetive atrapalhado e um chinês. Ambos interpretados pelo ator Guilherme Zikert, que conta estará aprendendo muito com a experiência. Você aprende, tipo, a gente aprende alguns costumes deles. Eu mesmo tive que estudar alguns costumes chinês, para falar algumas palavras também. Então você tem que estudar, tem que fazer aquilo no laboratório. É um ambiente bom, que é um ambiente alegre, querendo ou não. A gente sempre vê, né? Quando a gente faz, é bem alegre. E para quem for ao teatro neste ou nos próximos finais de semana, o elenco promete muitas risadas e diversão garantida. Saia com dor na barriga de rir. Essa é a nossa intenção. Nosso lema é vocês com dor de barriga e a gente feliz. E a apresentação da peça acontece nos dias 17, 23 e 24 de maio, no Teatro da Praça. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro e custam 20 reais. Mas quem levar um quilo de alimento paga somente a metade. E assim nós vamos encerrando a edição desta quarta-feira do Jornal Regional. Agradecendo a todos pela audiência, desejando a você e a sua família uma boa noite. E nós voltamos amanhã com mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecendo a todos pela audiência, desejando a sua família uma boa noite.